Olá pessoal, meu grosso é Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Alocácia Picolini. Não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Sim! Alocácia Picolini É um híbrido, entre a Alocácia Londiloba, vezes a Alocácia Sanderi. Gosta de meia sombra, com muita luminosidade. Também gosta de umidade, evitando o encharcamento. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, drenado e fértil. A multiplicação por brutos que surgem na lateral ou separação da torceira. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!